Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, a gente vai estar novamente nos Lattes APG Pessoal, a gente vai estar mais uma vez no Fortuny Tiger, pessoal, testando mais uma vez aí Pra ver se a gente consegue buscar aí um bônus top, um melhor bônus no Fortuny Tiger E pagando, né, pessoal, pelo menos um desse ou um desse, né, pessoal Até as cartinhas até valem, pessoal, mas o esperado mesmo é esse verdinho aí E esse potinho de ouro, beleza? Então é isso, pessoal, eu vou deixar pra vocês o link da plataforma no primeiro comentário fixado E bora pro vídeo aí Deixa seu like, comenta e compartilha o vídeo aí Pra dar aquela força, né, pessoal, ajudar o canal aí a crescer e tá mostrando pra mais pessoas aí Os slots da APG, pessoal, vamos lá, então Começar com o Modo Turbo, com o Match N2, pila aí Pra tentar buscar aí já um bônus de início, né, pessoal Vamos ver se ele vai estar pagando aí já um bônus de início pra nós E já tá forrando, né Vamos lá, opa, boa, já começou com o verdinho aí Vamos ver se ele vai continuar pagando aí bem, né, pessoal Olha só, quase douradinho ali Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aí, boa, já pagou aí, pessoal O potinho de ouro tá na mão já Espero que venha outra, boa, mais um verdinho Olha isso Tá pagando demais, pessoal, tá pagando demais Vamos lá, vem o bônus Vem o bônus pra completar agora Só falta o bônus, pessoal Vem o bônus pra completar aí a nossa Forra, pessoal Vamos lá, boa Pagou a cinquinha de moeda Vem Vem Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha isso, pessoal Não tá querendo liberar a cartinha, não Tá difícil, pessoal, tá difícil Beleza, pessoal Acho que bet de dois Acho que pagou só isso mesmo Olha só, mais seis pila Beleza, agora ela deu uma decaída aí Olha só, não tá pagando nem a bet agora Ah, boa Pagou Será que vai pagar mais um? Mais um bom? Nada, pessoal Vamos tentar com bet de um e vinte Beleza Apagou o verdinho Pá, bet de um e vinte Tá pagando bem, pessoal Tá pagando bem Espero que continue assim Vamos lá, vamos lá Cadê a forra, pessoal? Cadê a forra? Cadê o bônus? Libera a cartinha, vai Agora Joga, joga, joga a cartinha Vai Olha isso, pessoal O tigrinho não tá querendo liberar a cartinha, pessoal Vamos aumentar a nossa bet Pra ver se ele melhora aí O nosso bônus, né, pessoal? Beleza Boa Vamos lá Vamos lá Beleza Pagou bem Mais um Vamos lá Cadê o bônus? Olha só Quase o dourado, pessoal Quase o dourado Boa Olha só Vinte e oito pila, pessoal Pagou bem Pagou bem Só falta jogar a cartinha agora, pessoal Só falta jogar a cartinha Vem Vem, 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 vem Vamos tentar aumentar a nossa bet novamente Vamos ver se dá Dá bom aí, pessoal Vamos lá Mais duas Nada É, pessoal Não vai tá pagando aí o Fortuny Tiger, pessoal Tá fraco aí no bônus, pessoal Não tá querendo pagar aí Nada, 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 nada Vamos lá Vamos lá tentar buscar aí Com o bet de dois pila aí Mas não sei se a gente vai conseguir, pessoal Não sei se a gente vai conseguir Tá bem fraco hoje, pessoal Vem, 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 vem Vamos lá Vamos lá Até agora nada pessoal, nada de bônus, nem a cartinha não liberou nem uma vez pessoal, nem uma vez Vamos tentar combater de 4 pila e ir até 500, se você não pagar A gente tenta trocar de slot pra ver se melhora É pessoal, não foi dessa vez Beleza pessoal, entramos aqui no Fortuna X para a gente estar testando agora no Fortuna X Vamos ver se dessa vez o Fortuna X vai estar salvando nós E o Fortuna Tiger está fraco pessoal Opa, apagou já um douradinho pessoal, tem esperança Tem chance de ele estar forrando a nossa banca Mais um pessoal, mais um douradinho Vamos lá em busca aí, de tentar buscar aí pelo menos um bônus top pra gente estar forrando Olha só, mais um pessoal, mais um Tá pagando bem demais, vem o bônus, vem o bônus pra completar Beleza Boa, 25 O Fortuna X já pagou mais que o Fortuna Tiger pessoal, nessas 4, 5 rodadas que a gente fez Pagou 3 aí douradinho Olha isso, o Fortuna X está pagando demais pessoal Tá pagando melhor pro Fortuna Tiger pessoal, olha só Mais um pessoal, mais um Será que vem mais, será que vem mais Ou vem o bônus agora Vem o bônus, joga o bônus, joga o coisinho dourado, vem Pula pra cima, vai, 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 vai Vamos lá, vamos lá, mais um douradinho Mais um potinho de ouro Vem, 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 boa Pagou pessoal, pagou, pagou Coisinho dourado aí Pulou pra cima pessoal E vai tá pagando mais um bônus aí Top pra nós, vamos lá Vem o top Vem o bônus top pessoal, vamos lá Não, laranja Laranja, ainda não completou Ah, não acredito pessoal Não acredito nisso Paga agora, paga, paga Aí, boa Vai pagar pessoal, vai pagar Vai pagar Pagou o potinho de ouro Pagou o potinho de ouro, vem Vem potinho de ouro agora Vai pagar esse, vai pagar esse Vermelho Pagou Vezes 10 pessoal, vezes 10 Está lá Forremo mesmo assim pessoal Forremo mesmo assim Olha isso pessoal Praticamente 1k aí de banca Será que a gente chega no 1k? Cheguemos Cheguemos, cheguemos Está lá Cheguemos pessoal 1k 1k de banca aí pessoal Forremo no Fortuna X E Slot pagando muito bem aí pessoal Como vocês puderam ver aí Forremo demais no Fortuna X pessoal O Fortuna Tag aí Já não consegui Pegar nada pessoal Nenhum bônus Nenhum big win né Então é isso pessoal Ficando por aqui Se quer um canal Deixa o seu like Comenta e compartilha o vídeo Ativa o sininho das notificações E para quem quiser Está testando o Fortuna X E vendo se realmente Está pagando pessoal Vou deixar o link da plataforma No primeiro comentário fixado E é isso Um forte abraço para vocês E até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau